Pessoal, vamos falar sobre o caso da Paula Coracela ou Corazela, eu não sei como pronuncio o nome dela, que parece que falou mal dos brasileiros e aí depois o pessoal resolveu cancelar ela. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Matias Oliveira, Dongua no Secai e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu confesso para vocês que eu nem sabia quem era essa mulher. Nunca tinha ouvido falar dela. Mas aí eu descobri o nome dela agora com essa gritaria toda que se falou. Bom, o que parece que aconteceu? Ela teve numa entrevista num canal de esquerda e daí falou que achava que o Brasil era um absurdo haver pessoas bolsonaristas e coisa e tal. Perguntaram como é que ela lida com bolsonaristas. Falou que não tem isso, que bolsonarista é tudo burro, escroto, não sei o que é lá. E falou um monte de xingamentos ali, né? Eu acho que ela foi desrespeitosa? Claramente foi. Acho que foi um insulto isso daí. Tem algum problema isso? Não, não tem problema nenhum. Ela tem direito à opinião dela. Ela está cheia de esquerdistas que pensam a mesma coisa. E eu não estou nem aí para esses esquerdistas, né? A crítica do Mário Friza aqui eu achei bem colocada. A crítica dele, olha só. A pergunta que não quer calar. Por que Paola Carozela... É Carozela ou Carocela? Eu não sei como é que pronuncia. Não volta para a Argentina. O sistema político que ela quer para o Brasil está implementado com sucesso no país dela. É só ela voltar para lá. E de fato, você vê o socialismo de Lula é o que está acontecendo com Alberto Fernandes lá na Argentina. E aí, ou seja, fica esse contrassenso. Quem é que é afinal burro e escroto aqui? É lógico que são os petistas que querem exatamente o sistema que não dá certo, né? Mas enfim. O que eu acho que deve acontecer nesses casos é, primeiro, ignorar esse tipo... Caramba, o erro dos bolsonaristas em dar palanque para essa mulher, em falar o nome dela, em dizer sobre ela. Eu nem ia falar desse caso porque justamente eu acho que é uma besteira. Isso daí está amplificando a voz dela. Eu nem sabia quem era essa mulher, nem sabia que ela tinha um restaurante chamado Arturito. Olha só quanta coisa que eu fiquei sabendo porque o pessoal bolsonarista está atacando ela. Isso, olha só. O cancelamento, o boicote social, é uma ferramenta libertária. Eu já falei para vocês. É uma ferramenta perfeitamente justa. Ninguém está usando violência contra ela. É só palavra, é só falando. Então é perfeitamente libertário esse mecanismo. Mas justamente por ser um mecanismo novo na sociedade, as pessoas ainda estão usando ele de forma errada. Tem que tomar cuidado. A mulher é um zé ninguém. Ela tem a opinião dela? É uma opinião idiota? Eu concordo, é uma opinião idiota. Ela tem o direito de ter opinião idiota? É lógico que tem. Todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, inclusive opiniões idiotas. Aliás, esse é o pressuposto básico da liberdade de expressão. Porque se você permitir liberdade de expressão só para as coisas que você acha que não são idiotas, para as coisas que você acha que são razoáveis, pronto. E aí, quem é que vai dizer o que é razoável? Porque da mesma forma que eu acho que ela é uma escrota, ela pode achar que eu sou um escroto. E pronto, não tem problema nenhum. Acho que está tudo certo aí. Não tem chumbo trocado, não dói em ninguém. Aí o pessoal começa a entrar nessa de atacar a mulher, de falar dela, de criticar e não sei o que lá e coisa e tal. E fizeram uma ação de mudar a nota do restaurante dela e coisa e tal, que é uma coisa totalmente inócua, porque todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe que isso é orquestrado por questão política. Então, aí você vai aqui no restaurante dela, agora está aqui, a nota está 1,9 estrelinhas, que é uma nota muito ruim, com 22 mil reviews. E isso, gente, é fraude. Vocês estão dizendo que almoçaram lá e não gostaram da comida e não sei o que lá, mas na verdade isso é fraude. A maior parte dessas pessoas aqui, eu duvido que tenham ido lá, almoçado lá no restaurante dela, para dizer se é bom ou se é ruim, né? Então, no final das contas, acho uma besteira isso daqui. Ao contrário, vocês estão fazendo propaganda para a mulher de graça, estão falando do restaurante dela. Eu nem sabia que ela tinha restaurante em algum lugar. E veja, eu, ok, nem moro em São Paulo, então a chance de eu ir nesse restaurante seria muito pequena, de qualquer forma. Mas pensa o pessoal lá de São Paulo, que também concorda com ela, que acha que bolsonarista é burro e escroto, e tem um monte de gente em São Paulo que acha isso, o que eles vão fazer agora? Eles vão querer ir lá no restaurante dela, justamente para ajudar ela, para mostrar solidariedade. Então, no final das contas, vocês criaram um monstro, deram uma vantagem enorme para ela. O restaurante dela, já tem notícias aí, está com filas e filas na porta toda noite agora, justamente por conta dessa polêmica. O pessoal usou o boicote social, usou o cancelamento da forma errada. O cancelamento é uma arma importante, é algo que é muito importante ser feito quando a pessoa comete algo de fato ruim. Então, se a pessoa fez algo ruim, você cancelar ela é mais do que justo, como estou fazendo com o Putin lá na Rússia. O Putin fez uma besteira enorme, uma agressão absurda ao invadir a Ucrânia. O que o pessoal está fazendo? Não quero mais fazer negócio com você. Um monte de empresa saiu de lá, um monte de gente não quer mais investir na Rússia, a Rússia virou um párea internacional. E é isso que é, isso é o cancelamento social, isso é o cancelamento, o boicote social. E é muito justo quando a coisa é algo ruim. Quando você faz isso com uma coisa que não tem importância nenhuma, a mulher tem o direito à opinião dela. Ah, é uma opinião que eu discordo? Ok, é uma opinião que eu discordo. E daí? Deixa a mulher falar. Dar importância a isso, dar peso a isso, é passar recibo. Vocês estão passando recibo de que, olha só, ela me chamou de escroto, vou brigar, vou fazer boicote. Guardem o boicote para as coisas que realmente são importantes. Como fizeram lá no Bradesco, por exemplo, com a questão da carne. Aquilo ali foi um ato sensível, um ato que fez diferença, que deu certo. Nesse caso aqui, vocês estão ajudando a mulher. Estão gerando só mais conhecimento para ela, mais fama para ela. Ela já não tinha muitos clientes bolsonaristas, eu imagino, tem menos ainda agora. Mas pode ter certeza que para um restaurante chique, que não deve ser um restaurante de massa, deve ter poucas mesas lá, só a turma pró-Lula em São Paulo já é mais do que suficiente para encher e lotar o restaurante dela. E ela vai ganhar muito dinheiro com isso. Vocês estão ajudando ela, ao invés de estar atrapalhando alguma coisa. Enfim, esse tipo de coisa, até do ponto de vista da ética libertária, vocês estão errados, porque essas avaliações, isso é fraude, você dizer que está avaliando é fraude. Veja, você criticar ela pelo que ela disse é legítimo. Ela chamou você de burro e escroto, me chamou de burro e escroto, ok, eu chamo ela de burra e escrota também, pronto. Eu acho mesmo que todo mundo que apoia o Lula é, no mínimo, um hipócrita. Mas a maior parte deles são burros mesmo, ou então maliciosos. Estão ganhando dinheiro de alguma forma para fazer isso. Só pode. Pode ver, é tudo rico, tudo milionário, tudo gente que tem dinheiro, tem bala na agulha. Deve estar em algum esquema de corrupção do PT que a gente não está sabendo. O fato é, não tem problema. Chumbo trocado, falar crítica, não tem problema. Quando você vai lá e bota o restaurante dela e marca ruim, isso é fraude. Aí você fala assim, mas a esquerda faz isso. Sim, a esquerda faz isso. Estão igualmente errados. O fato de um lado estar errado não quer dizer que o outro possa fazer ou cometer o mesmo erro, não. Eu acho um absurdo entrar nessa briga, porque daqui a pouco não dá mais nem para distinguir a esquerda e a direita se todo mundo começar a agir da mesma forma. No final das contas, o correto, o posicionamento correto nesse caso é, Deixa a mulher para lá, esquece essa porra. Que diferença tem o que ela pensa ou o que ela deixa de pensar? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.